Foram aprovadas nove audiências públicas sobre vários temas que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável. Serão debatidos na Comissão de Meio Ambiente o saneamento básico, a política de mineração, a autorização e monitoramento da pesca, licenciamento ambiental, o mercado de redução de emissões e o hidrogênio sustentável. Aprovamos uma série de requerimentos para a audiência, enfim, tenho conversado com os relatores designados para as principais pautas que serão importantes, que estão muito como prioridade do governo e para nós aqui na casa, que digamos que estavam, de certa forma, não engavetados, mas talvez não eram prioridades para o momento, porque nós passamos dois anos difíceis aí com pandemia, enfim, tantas crises. Eu acho que agora nós vamos poder nos debruçar de fato sobre os trabalhos aqui na Comissão. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a realização de uma audiência pública para debater a importância do funk como manifestação cultural popular. A CDH também arquivou a sugestão popular que pretendia punir os funcionários públicos que obrigassem cidadãos a serem vacinados contra a sua vontade. A compulsoriedade da vacina não significa que as pessoas são forçadas a se vacinar sem o seu consentimento. Porém, a Corte Suprema também decidiu que o poder público tem competência e legitimidade para sujeitar aqueles que se recusam a se vacinar a sofrer restrições quanto ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que tais restrições estejam previstas em lei. O nosso entendimento é que a presente sugestão não deve prosperar.